Uma ótima tarde pra você, o Bande Cidade está no ar com uma imagem que vem do centro da cidade. Você está vendo aí esse flagrante? Olha aí, esse camarada saindo com essa bicicleta, ele não vai pedalar, ele não vai fazer exercício, nada, porque essa bike não é dele, tá? Ele invadiu um condomínio no centro aqui da capital goiana, pegou a bike e vai levando, e aliás, uma não, hein? Ele levou duas bikes, e aí você já imagina, né? Aí é o seguinte, a gente começa a fazer a leitura desse caso, e é impressionante porque esses caras sabem que nos condomínios tem câmera, esses caras sabem que serão flagrados, ele não esconde nem o rosto, e esse cara que você está vendo aí na imagem, ele já tinha sido preso quatro dias antes desse flagrante, ou seja, vergonha na cara, zero, né? O cara vai perdendo ali o medo da cadeia, vai fazendo amizade, ó, já sai com a segunda bike, tudo bem, como é que você está? Ah, vou embora de bike, mas a bike não é dele, daqui a pouco eu conto essa história pra você, tá de olho no nosso Bande Cidade pra você saber como termina essa história. Mas como é que pode, né, rapaz? Os caras estão demais, né? Mão leve, mão leve, vamos fazer o seguinte, meio dia 29, ó, lembrando que o nosso carneirinho está ativo, 100 reais pra você no Pix do Carneiro, a partir de agora o nosso espaço está aberto pra você falar sobre as nossas reportagens, pra você falar comigo, Paulo, eu quero falar com o Bande Cidade, eu quero muito trocar uma ideia com você. Então fique à vontade pra participar, 999-381717, é o povo aqui participando do nosso Bande Cidade. Fechado? Ó o carneirinho aí, ó, tá na área. Vamos começar então? Vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer uma informação ao vivo pra você, porque uma mega operação da Polícia Civil tá rolando, a polícia tá cumprindo mandados de prisão contra suspeitos de se passarem por advogados e defensores públicos pra o quê? Dá golpes. Os mandados são cumpridos no Ceará, mas foram identificadas mais de 50 vítimas aqui em Goiás. O Endel Pasqueto vai explicar toda essa ação pra gente. Ô Pasqueto, boa tarde pra você, bem-vindo ao nosso Bande Cidade. Boa tarde, Paulo Carneiro, um abraço pra você e pra todo mundo acompanhando o Bande Cidade. Daqui a pouco eu venho com o doutor Murilo Leal, titular da DEIC, que vai nos passar detalhes desta operação realizada no Ceará, em Fortaleza, em outros municípios do interior daquele estado. E aqui em Goiás foram identificadas mais de 50 vítimas, viu Paulo? Já, já eu venho com mais detalhes desta operação, combinado? Então, ó, já, já o Pasqueto vai chegar pra contar essa história pra gente. Você viu aí, é um esquema gigantesco, né? Que gigantesco, porque a gente tá falando de 50 vítimas aqui no estado de Goiás. O caso no Ceará, mas 50 vítimas. Gente, e é impressionante. Como é que a gente tem falado de golpes? É um golpe atrás do outro, um golpe atrás do outro. Eu nunca vi nada igual, cara. É impressionante. Então, ó, você que tá acompanhando o nosso programa, a Maíra já tá ok comigo? Então, a Maíra tá aqui nesta tarde de quarta-feira, dia do Ney, Maíra. É nem começo de semana, nem final de semana. Maíra Brito ao vivo no Bande Cidade. Boa tarde pra você. Caiu a conexão. Fecha o meu ponto aí, meu povo. Caiu a conexão. Pra quem tá de olho aqui no nosso Bande Cidade, aliás, nós vamos dar uma agilizada nessa conexão aí, né, meu povo? Mais rápido, né? Pra gente entrar, um programa todo mundo conectado, todo mundo falando, alegre, né? Pra não ter problema. Vamos fazer o seguinte. Muita gente me perguntando, Paulo, como é que eu faço pra poder participar do Pix do Carneirinho? E aí, muitas cidades que acompanham o nosso programa também. A gente tem, eu falo que você recebe o sinal da TV Sucesso, aí são mais de 40 cidades que recebem o sinal da TV Sucesso. Chega aqui em Goiânia, região metropolitana, no 17.1, seja no interior do estado, através dos nossos canais ali, em Rio Verde, no 7.1, em Jatai, no 6.1, em Tumbiara também, que recebe no 6.1, Catalão, enfim. Muita gente, você que tá no 17.1, muito obrigado. Todas essas cidades, todos os 40 municípios podem participar ativamente do nosso telejornal e do nosso Pix do Carneiro, porque é pela internet, né? Ou seja, você tá acompanhando pelo telefone, você pode participar e ganhar. É só você ficar ligado em tudo que tá rolando aqui, quantas vezes o Carneirinho vai pintar na área, e aí eu bato um papo com você ao vivo. Então é só você mandar a sua mensagem. Fechado? Meio-dia e 33. Vamos fazer o seguinte. Caso de novela, hein? Um bebê recém-nascido, escuta essa, foi transferido pra Formosa, de Formosa, pra Aparecida de Goiânia, porque tava com problema de saúde, quase 300 quilômetros de distância, e aí é o seguinte, quando ele é transferido, ele é transferido sem nenhum acompanhante. Já começa por aí. A família da criança ficou indignada, registrou um boletim de ocorrência, denunciando o caso. O Pasqueto vai explicar como tudo isso aconteceu. Olha só. O bebê nasceu no dia 24 de julho. Essas fotos foram feitas ainda no Hospital Regional de Formosa, antes do recém-nascido ser transferido para a maternidade Maria da Cruz Gomes Santana, em Aparecida de Goiânia, pois precisava de uma vaga em UTI. Só que, de acordo com a família, ninguém pôde acompanhá-lo na ambulância. Foi então que ficaram alguns dias sem informações sobre o estado de saúde e o paradeiro da criança. Uma nota oficial foi emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, que confirmou que o bebê da Nicole e do Caique deu entrada nesta maternidade no último dia 25 de julho. E, neste momento, segue sob os cuidados da equipe multiprofissional desta unidade. A Secretaria também informou que a vaga na UTI foi solicitada pela Central Estadual de Regulação. Na maternidade, a reportagem do Bande Cidade conversou com Graziele Rodrigues, gestora da unidade de saúde, que não tinha autorização para gravar entrevista, mas informou que o estado de saúde do bebê melhorou desde sua chegada. O médico falou que avaliou ele, que ele está regular, estado geral, ativo, reativo, manuseio. A família pode vir. A família do bebê ainda não conseguiu visitá-lo. Nesse áudio, a avó da criança diz que espera um transporte para vir até Goiânia. A promotoria pública tinha uma liberdade, tinha um encaminhado para a promotoria pública de Goiânia. E aí eles diziam que iam lá no hospital para saber se ele está lá mesmo, para ver ele, para dar notícia direitinho para nós. E estamos esperando eles entrarem em contato. E amanhã eu vou na Secretaria de Saúde para ver se eu consigo alguma van para mim e para Goiânia. A gestora explicou que a UTI da maternidade é terceirizada e que utiliza um WhatsApp diferente para informar os familiares de pacientes e que aguarda a família para acompanhar a recuperação do bebê. Essa primeira fotinha, ele estava na incubadora aqui nesse hospital estadual de Formosa. Essa segunda, ele já estava dentro da ambulância que estava levando ele. E essa terceira foto aqui, a gente só teve essa terceira foto porque o motorista da ambulância que foi, mandou para o meu genro e falou assim, que só isso. A gente não tinha telefone, não tinha nada. Não tinha nada, 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 nada. Realmente nada. O que a gente tinha só eram essas fotinhas dele, que eu tirei aqui, só. Que história, hein, meu povo? A gente ainda está digerindo aquela história que vem, é claro que são casos diferentes relacionados a bebê que vem lá de Uberlândia para Itumbiara, e agora esse bebê que sumiu, como a gente está vendo aí, entre aspas, 300 quilômetros de distância. Como é que você transfere um bebê desse sem ter um acompanhamento? Sem ter um parente perto? A família é, obviamente, revoltada, né? A sorte é que esse bebê está bem, está bem, mas poderia, né? Você não pode fazer um negócio desse. Como é que você tem um filho pequeno que está precisando de ajuda e, de repente, é transferido? A gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer novidade, eu volto a falar para você aqui dentro do nosso Bande Cidade. Fechado? Olha, para você que está de olho no nosso Bande Cidade, daqui a pouquinho, você vai ver o ladrão no centro da cidade. Você tem bicicleta? Então, fique esperto, viu? Porque o que tem de vagabundo por aí, esperando uma chance, um cara invadiu um condomínio lá no centro, aqui no centro da capital, para você que está acompanhando a gente de outra cidade também, aqui no centro de Goiânia, e furtou duas bicicletas. Aí, ó, ele agindo, são duas, e eles saem na maior tranquilidade, como se estivesse tudo bem. A gente olhando daqui, você até pensa, não, é o cara que está saindo com a bike dele para dar o rolê dele. Mas não, são duas bicicletas de outras pessoas. E aí, o seguinte, quatro dias antes, o cara tinha saído da cadeia. Tem conserto um camarada desse? Daqui a pouco eu te conto tudo aqui na tela do nosso Bande Cidade. Fechado? Deixa eu trazer uma informação ao vivo para você, porque uma mega operação da Polícia Civil está cumprindo mandados de prisão contra suspeitos de se passarem por advogados e defensores públicos. O Pasqueto vai explicar essa história para a gente. Ô, Pasqueto, os mandados cumpridos ali no Ceará, mas a gente falava de pelo menos 50 vítimas aqui no estado de Goiás. Os detalhes com você, vamos lá. Exatamente, Paulo. Foram identificadas mais de 50 vítimas aqui em Goiás com um prejuízo estimado na casa de 300 mil reais. Esse grupo criminoso, eles se passavam, seus integrantes se passavam por advogados e defensores públicos e entravam em contato com essas vítimas e pediam pagamentos de taxas para que pudessem liberar precatórios e até mesmo alvarás. Doutor Murilo Leal, que é o titular da DEI, que está aqui com a gente, coordenou toda essa operação precatório fantasma e nos dá mais detalhes. A operação segue e no Ceará mandados estão sendo cumpridos ainda, doutor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, essa operação precatório fantasma, que visa, objetiva, o cumprimento de 26 mandados de prisão, 30 mandados de busca e apreensão. Todas as buscas e apreensões foram cumpridas e as 26 prisões estão mais da metade. Nesse momento, a nossa equipe da DEI, que está no Ceará, em andamento, toda essa operação, tentando objetivar o máximo de prisões possível, contamos com o apoio operacional da Polícia Civil do Ceará e também do Ministério da Justiça. Estamos falando aqui de mais de 50 vítimas que tiveram prejuízo financeiro aqui em Goiás e também de diversos transtornos que foram ocasionados a defensores públicos, advogados e escritórios de advocacia. Nos casos em questão, todas essas vítimas possuem processos judiciais em andamento com valores a receber. E os criminosos obtêm, de forma privilegiada, diversas informações desses processos judiciais das vítimas, entram em contato com as mesmas, se passando ou por funcionário do escritório de advocacia, ou por advogado, ou pelo próprio defensor, e informam que o processo judicial está em estágio avançado e que já possui algum alvará ou precatório judicial já liberado, pronto para receber. Entretanto, fala para a vítima que é necessário o pagamento de algum imposto de renda, ou IOF, ou taxa judicial, ou honorária advocatista, e na sequência já envia um PIX para a vítima, uma chave PIX, informando que seria ou de algum colaborador do escritório de advocacia, ou de algum contrador do escritório de advocacia. E para dar maior veracidade, maior credibilidade ao golpe, eles também encaminham documentos fraudulentos para as vítimas, utilizando o nome de alguns magistrados, encaminham guias de recolhimentos falsos, de tributos, alvarás falsos, certidões falsas, e as vítimas acabam acreditando e fazendo esse pagamento, levando os prejuízos. Agora, o senhor falou de informações privilegiadas. Tem servidores públicos, então, essa suspeita, que liberam essas informações para os criminosos? Então, sobre essa pergunta, servidores do Poder Judiciário e demais servidores não têm envolvimento nessa situação, e sobre como eles obtêm essa informação privilegiada, é uma informação sigilosa que não pode ser repassada no momento. É importante mencionar também que mais de 340 contas bancárias foram bloqueadas, no intuito de tentar ressarcir o máximo possível as vítimas, golpe esse que acontece desde novembro de 2023. E é importante mencionar também que a Polícia Civil de Goiás, ela possui o projeto Polícia Civil Sem Fronteiras. O que significa? Que tem havido um maior fomento e um maior aumento da operacionalidade da Polícia Civil de Goiás, também no objetivando cumprir mandato de busca e prisão para fora do Estado, no intuito de reprimir e responsabilizar todo aquele que comete crime contra o cidadão goiano. Tá legal. Muito obrigado, doutor Murilo, que é o titular aqui da DEIC. Como explicou, a operação Precatório Fantasma segue, então, mandados a serem cumpridos ainda. Lá no Ceará, repito, mais de 50 vítimas identificadas aqui em Goiás em um prejuízo estimado na casa de 300 mil reais. É o tal velho golpe, né, Paulo Carneiro? Tem golpista para todo lado e não dá para ficar desligado no momento. Tem que ficar ligado e, como dissemos ontem aqui, numa outra participação sobre estelionato virtual, checar, ligar, ver a veracidade dos dados para aí sim tomar alguma decisão. Eu devolvo para você, Paulo. É isso aí, Pasqueto. Meu povo, vovó já falava, tem de sal, de doce à moda. Nós temos todos os tipos de golpes, é por isso que tem que ficar esperto. E a gente conta essas histórias aqui para você que está acompanhando o nosso Bande Cidade. Ontem nós falamos de estelionato digital, agora falando sobre essa espécie de crimes, falsos advogados, enfim, ficar de olho o tal do precatório fantasma, né? Cuidado com o que os caras falam para você, o precatório é uma boa, te pago aqui metade do preço, eu te compro assim, te vendo assim, fique esperto que você pode responder por isso, tá? Ó, meio-dia e 43, obrigado você que está de olho aqui no nosso Bande Cidade. Eu quero lembrar você o seguinte, você que está acompanhando a gente, você pode mandar sua mensagem e também sugerir pauta. Como é que está na sua comunidade? Está tudo bem por aí? Você tem um problema no seu bairro? Você está querendo mostrar na tela da TV para que outras pessoas vejam, para que as autoridades te escutem? Então o nosso WhatsApp está liberado, 998381717. A gente, claro, usa esse espaço, você pode usar esse espaço também para ter a voz amplificada, para falar sobre política, né? Porque não tem jeito, e por falar em política, dia 8, a partir das 10 horas da noite, você vai acompanhar o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Goiânia aqui na Bande, tá? Paulo! Oi! Carneirinho quer falar. Fala, meu filho! Boa tarde, telespectadores da TV Sucesso. Tudo bem? Sou o Carneirinho. É, sou agora o novo funcionário do seu Gilson. Será que o seu pedido já sai em Vale, Paulo? Hum? Eu quero... O Gilson está querendo falar com você, viu? Cheguei ali, você estava aparecendo demais, o Gilson falou assim, me chamou e falou, ó, amigo, você não acha que o Carneirinho está aparecendo demais, não? Botei ele no canto. Você fica falando demais, daqui a pouco você sai do estúdio, tá? Então, ó, pintou aqui na tela com um verdinho, e ele falou, Pix, você leva 100 reais em grana viva? Claro, se a gente ligar para você, você vai responder certo. Fechado? Deixa eu trazer para você uma outra informação, mas não é possível que tem mais, tem mais operação. Hoje a polícia acordou trabalhando mais do que é habitual. A polícia trabalha e trabalha bastante, mas hoje tem operação da Civil, da Federal, você pode escolher, porque a Polícia Federal desarticulou um esquema de fraudes bancárias que causaram um prejuízo de 3 milhões de reais. Tá bom para você ou não? Ô, Maíra, os caras não estão para brincadeira, né? Golpe alto e a Polícia Federal em cima. Boa tarde para você. Bem-vindo ao nosso Banho de Cidade. É isso mesmo, Paulo. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente. É muito dinheiro, 3 milhões de reais, mas a Polícia Federal conseguiu desarticular aí essa quadrilha que atuava aqui em Goiânia e também em São Paulo. Foram feitos hoje, foram cumpridos, na verdade, hoje sete mandados, Paulo, de busca e apreensão e três mandados de prisão nesses dois estados. A polícia apurou que essa organização criminosa, eles fraudavam aí, então, contas bancárias, eletrônicas e conseguiam, Paulo, tirar muito dinheiro dessas contas, viu? No total, como a gente vem falando aqui, 3 milhões de reais foi o prejuízo que os donos dessas contas tiveram aí. Os bancos também acabam tendo prejuízo com isso também, tá? De que forma eles faziam? Eles transferiam esses valores para várias outras contas, né? Contas de laranjas ali, iam transferindo, transferindo e depois, cada um desses que recebia esse dinheiro encaminhava para uma única conta, de um único destinatário, o destinatário final. Mas a polícia já estava investigando esse caso, estava no pé deles e, hoje, conseguiu cumprir, aí, então, três mandados de prisão, três pessoas foram presas, uma aqui em Goiânia e sete mandados de busca e apreensão. Volto ao estúdio com você, Paulo. Obrigado, Maíra. Vou te falar uma coisa. Rodrigão, abra essas imagens aqui para mim. É fácil, né? Com o dinheiro dos outros é fácil demais, irmão. Aí você está vendo o momento que a polícia chega e, quando a polícia chega, a casa cai. Então, a gente está vendo aqui, ó, maquininha, você pode escolher. Tem dinheiro também. Olha lá o tanto de dinheiro. Faz tempo que eu não vejo dinheiro assim, hein? Hã? Olha o tanto de dinheiro. Cadê os perfumes? Ó, tem mais. O que é isso aqui? É uma câmera? Né? Tem ali cartões. É uma máquina de fazer. Você está conhecendo, hein, Rodrigão? Máquina de fazer cartão, velho. Olha lá. O cara pode escolher o cartão que você quer. Tem mais? Olha aí. Maquininha você pode escolher também, né? Fica fácil com o dinheiro dos outros, né? Ó, tem mais maquininha. O que mais que a polícia achou? Eu gostei ali que tinha uma cena cheia de perfume, cheia de relógio. Não é festa, não, viu? Não é boate, não é a polícia chegando. Aí, a casa caiu. Olha o tanto de cartão. Corrente, celular, dinheiro, né? É, vou te contar uma coisa, cara. Os bandidos estão aí esperando. E é por mais que a gente avance tecnologicamente falando, pra ter mais... Abre aí pra mim. Olha o tanto de perfume. Pra poder estar com a tecnologia mais avançada, o crime também avança. E é só perfume caro, hein, velho? Deixa eu falar com o meu diretor. Ô, Caião. Caio Marques, meu grande diretor que morou fora, morou em vários países. Ô, Caio. Só perfume caro aqui, você viu? Eu vi, tô acompanhando aqui. Você sabe o nome desse aqui, Caio? Nunca ouvi falar. Nem eu. Mas tem cara de ser caro, né? Tem cara de caro, mano. Tem cara de caro. Isso aqui é... Hein? É aqui é... Vou chamar o Teu José ali, ele vai saber. É o Teu Cunha, é certeza. A Esté também deve usar desse aí. Abre pra mim aí. Aí, ó. Cheio de perfume. Cadê os relógios? Tem relógio também, né? Ai, que loucura! Eu vou te contar uma coisa. É fácil, né? É fácil com o dinheiro dos outros. Olha lá. Gente, sabe por que que eu recebi uma notícia ontem? Olha os relógios. Pandora. Pandora, na minha época, era, né? Tem aquela pulseira, né? Lembra que tem aquela música? Ela vem toda na fende, pulseira da Pandora. Essa aí, ó. A pulseira da Pandora é caro. A Vitória sabe. Ô, Caio, pergunta pra Vitória aí. Quanto é que custa uma pulseira da Pandora? Porque não é barato, não. Quanto? De 5 a 10 mil? Sabia. Vitória tem cara que não vem aqui porque sempre fica com medo de vocês aí no suíte. Mas tem pulseira da Pandora. Parabéns aos policiais. Meu povo, fica esperto. Paulo, como? Não sei também, porque são tantas fraudes, tanta coisa acontecendo, que é aquilo, né? É desconfiar de tudo e só pelos canais oficiais. Parabéns à Polícia Federal. A Polícia Federal chegou cedo na casa do povo, né? E o povo, gente, tem alguém no portão. Quem é? É a Federal. Estão no pote. 3 milhões de prejuízos. É muito prejuízo. Queria tanto trazer uma boa notícia nesse programa. Não tem uma boa notícia, não? Tá puxado, né? A Polícia Militar prendeu um homem. Por quê? Ele tava orando, rezando? Não. Olha lá. O que é isso, amigo? O que é isso? Só um pouquinho. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta, volta. Joga aqui pra mim no telão. Joga aqui no telão. O cara deu uma organizada... De cá, Rodrigão, o Orejudo. O cara deu uma organizada de... O que é aquilo lá, hein, vejo? Eu não entendi. Você entendeu? É o quê? Olha lá. Será que ele tava pegando um chocolate? Lá no aeroviário? Olha lá, ó. Eu vou te falar... Região de Campinas de novo, né? Abre a imagem pra mim, Rodrigão. Olha lá. O cara tirou um Kit Kat da cueca. Tá só um sebo de macaco no... Olha lá. Ó. Que... Para com isso. Tão dizendo que o chocolate é Kinder Ovo. Que piada ridícula, velho. Você escutou essa, Clem? O cara tirou o chocolate aqui de dentro, aí o povo lá no Fit é Kinder Ovo. Não. Não faz isso. Bom. Esse non-leve aqui, ó. Ele tava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. E na semana anterior já tinha furtado um comércio. Mas os caras não têm limite, velho. Os caras estão presos. Os caras são monitorados. Mas os caras não têm limite. Daqui a pouco eu vou te contar a história do cara do centro, que tava há quatro dias, tinha sido preso. E depois eu vou as bicicletas. Pode abrir a imagem. Rodrigão, esse cara então vai pra esse supermercado. Uma padaria, na verdade. Ali na região de Campinas. No setor... E aí tem outro ponto, que é lá no setor leste universitário, onde ele comete outro crime. Na ficha criminal desse sujeito aí do Kinder Ovo, é furto, roubo e até... Ixi, até homicídio. Olha lá. O cara roubar chocolate, velho. Aí ia gostar muito de chocolate, né? É. Olha lá. Kinder Ovo. Usar... A piada do Kinder Ovo não foi o que eu fiz. Usava... Tornozeleira eletrônica. Essa é a impressão que eu tenho. Olha lá. Isso aqui já é outro, né? Outro furto. Olha lá. Olhou... Ou é aquele naquele comércio, a parte de fora da padaria? Não sei. São tantas ocorrências que daqui a gente fica... Né? Olha lá. Eu falo pra você. O cara vai perdendo a vergonha. É igual o medo da... Você vai testando sua esposa. Eu posso fazer tal coisa? Eu posso fazer tal coisa? Então você vai ficando mais sem vergonha, entendeu? É isso aqui, ó. O cara vai preso uma vez. Ô, meu Deus. Meu Deus. Me tira daqui. Por quê, senhor? Não sei o quê. Vai preso a segunda. Ah, eu vou preso. Mas até que a comida lá é boa. Vai a terceira. Ah, eu vou encontrar os brothers. A quarta. E aí, irmão? Tava sumido. Pois é, e tal. É o que acontece. Mas o quê? A polícia faz o trabalho dela. O duro é que pra manter esses caras na cadeia tem um monte de brecha, né? E aí o cara deu aquela... Ó. Tirou o Kinder Ovo e devolveu. Aí é o seguinte. Passagem por furto, homicídio, roubo. Quando você acha que você já viu de tudo, tem mais. Ô, Moranguetes, meu amigo. Ô, Lucas. Você lembra que tinha... Você lembra do Padre do Balão, velho? Deixa eu te falar. Fizeram até uma música pra ele, não fizeram? Ah, eu não sei. Busca aí. Busca aí no YouTube. Mais doido que o Padre do Balão. Porque tem uma música. Paulo, mas por que você tava falando do Padre do Balão? Antes do Pasqueta trazer essa informação, só pra você lembrar, o Padre do Balão é um... Pô, tô rindo, mas com respeito. É um padre lá no sul do país que fez um... 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 É Munhoz Mariana, o Padre do Balão. Ele fez um... Ele ia fazer um passeio. Então ele pegou um monte de balão, encheu de gás hélio, amarrou no corpo dele e foi. E nunca mais voltou. Mas, Paulo, por que você tá falando do Padre do Balão? Porque depois do Padre do Balão, tem o Padre doidão. O Padre que é o seguinte, lembra daquele filme Armado e Perigoso? Pois é. Tem o Padre armado e religioso. É o Danilo Joaquim. Quem vai contar essa história pra gente é o Ender Pasqueta. Ô, Pasqueta, depois do Padre do Balão, tem o Padre que tomou umas duas e resolveu pegar a direção. Conta essa história pra nós aí. Ah, será que foram só duas, Paulo? Assim, a gente leva num tom mais leve, mas é lamentável, né, cara? O Padre é o Danilo Joaquim Costa Neto. Ele é de uma paróquia em Anápolis. E ele foi flagrado dirigindo bêbado na GO 010 em Bonfinópolis. Cidade que fica aqui na região metropolitana de Goiânia, segundo a polícia penal. De acordo com os relatos dos policiais, ele estava na rodovia dirigindo em zigue-zague. E arrastou, cara, ele arrastou um policial a ter uma tentativa de suborno negada. Nós temos um vídeo aqui em que ele confessa que bebeu e dá um verdadeiro vexame, né? Vamos acompanhar. Não quero fazer mal pra vocês, não. Isso é um padre da cidade. Fazer mal pra nós? Você vai fazer mal pra nós, não. Não vai fazer mal pra ninguém aqui, não. Você bebeu lá? Nem cerveja. Você tá alcoolizado, visivelmente, e tá com bebida aqui no carro também. Não é pra você sair, não. Eu posso pegar no celular? Bom, a polícia ainda acrescentou, viu, Paulo, que ao abordar esse padre, o Danilo, ele, além de apresentar claros sinais de embriaguez e exalar um forte odor, está com essas palavras aqui, um forte odor de bebidas alcoólicas, latas de cerveja foram encontradas dentro do veículo em que ele dirigia na GO-010, na região de Bom Finópolis. Em nota, a defesa do padre afirmou que questiona possíveis abusos de autoridade por parte dos policiais que conduziram e reserva-se no direito de provar a inocência do padre Danilo no decorrer do processo. A arquidiocese de Goiânia também foi acionada, mas ela ainda não se pronunciou até agora sobre esse caso envolvendo o padre Danilo, que é de uma paróquia em Anápolis, Danilo Joaquim Costa Neto, e foi flagrado e preso após ser constatado que estava dirigindo embriagado, Paulo Carneiro. Tá certo, Wendel Basquete, meu povo! O padre, ô padre, não faz um negócio desse, não. Porque é o seguinte, por que é tão cabuloso quando a gente fala de um padre? Porque é justamente a incoerência, né? Porque, primeiro, olha aqui, cara, essa cena. É quando você vota num político e o cara vai lá e desvia dinheiro público. A decepção é maior. Podia ser qualquer pessoa desviando dinheiro, mas quando é um cara que prega o contrário, o cara tá fazendo tudo errado. Ô padre, padre, o senhor pega aí pra poder pregar e falar a palavra de Deus, as pessoas acreditam no senhor, as pessoas seguem o senhor, aí o senhor enche a cara, pega o carro, tá armado e tenta subornar o povo. Ele virou pros policiais e falou assim, ó, 500 é nós aqui, liga pro Rodrigo. Eu não quero fazer mal pra vocês. É fazer mal se o senhor estivesse dirigindo e eles deixassem o senhor seguir dirigindo. Aí o senhor faria mal. Mas nesse caso aqui não, velho. Me dá imagens lá mais uma vez do padre, ó. Gente, não dá, cara. Se eu contar, ninguém acredita. Rapaz, você acredita que tinha um padre? Ó, e a polícia parou e falou, faz o teste do bafone. Ele, eu não estou fazendo o teste, que eu não bebi e não quero. Eu tava tomando espata e só tava dando rolê no meu carro. Tava tomando espata, hein? Ô padre. Tá preso, né? Já deve tá solto, né? O que que ele fala? Tem um pedacinho que ele fala aí do vídeo de dia? Solta o vídeo dele, vai. Vai, vai, vai. Fala. Eu não quero fazer mal pra vocês, não. Eu sou um padre da cidade. Fazer mal pra nós? Você vai fazer mal pra nós, não. Eu sou isso. Não vai fazer mal pra ninguém aqui, não. O que você bebeu lá? Meio cerveja. Você tá alcoolizado, visivelmente, e tá com bebida aqui no carro também. Não é pra você sair, não. Eu posso pegar o celular? Eu fico imaginando aquelas irmãs. É na igreja católica também, irmã? É irmã, né? Aquelas irmãs mais... Irmãs? Você não sabe de nada também, porque você não tá indo na igreja. São irmãs também. O Caio pode falar que ele é um... Não, são de freira, rapaz. Aquelas que frequentam. Ô Caio, você que é um homem da igreja católica, católico, apostólico, romano. Quando uma mulher ou uma pessoa frequenta muita igreja católica, ela é o quê? Da comunidade, irmã... Irmã, né? Serve a irmã. Eu fiquei imaginando essas irmãs mais devotas vendo o padre no grupo da igreja. Menina, você viu o padre. Como é que é o nome do padre mesmo? Você viu o padre Danilo? Tava bebim. Na Blitz. Eu não acredito que o padre fez um negócio desse, não, irmã. Fez. E ainda tentou subornar o policial. Ainda tava dirigindo. Ô, padre. Ô, padre. Deus te perdoe, tá? Olha a música do padre do balão aí. É a nova versão do padre do balão, mas isso tá vivo, né? Graças a Deus. Ó, deixa eu falar com você que tá mandando a nossa mensagem. O povo tá aqui na tela do Bande Cidade. Se o padre quiser falar com a gente, o espaço tá aberto. Teresinha, que é de onde? De Jesus. Já que a gente tava falando do padre, estou aqui na Vila Brasília. Alô, Vila Brasília. Gostaria de participar do Carneiro Pix. Um forte abraço. Paulo Carneiro, esse é o prato. Prato na mão. Olha na televisão. Abre aí, é o povo participando com a gente. Ó, tudo equilibradinho. Arroz, carne moída, o famoso boi ralado. E uma batatinha pra dar aquela quebrada. Valeu, obrigado, viu? Tem mais gente? Meu amigo Said. Boa tarde, meu amigo Paulo Carneiro. Said do Cerrado. De prato na mão. Olho na televisão. Parabéns pelo programa, meu amigo Paulo Carneiro. Que Deus te abençoe grandemente. Quero participar do Pix. Olha lá. Said na sua pequena bacilhinha. Isso aqui é foto raiz. Enche a tela aí, Rodrigão. A bacilhinha do Said, ó. Olha lá. Mas não é grande, né? Ela é funda, mas não é grande. Entendeu? Vocês gostaram dessa câmera? Meu cabelo tá bagunçado. Mostra essa câmera, mas não. Tem mais gente na tela do nosso boi de cidade. Obrigado a você que participa com a gente. Você que interage. Boa tarde, Paulo. Quero ganhar o Pix do Carneirinho. Uó. Abre aí. Abre. Abre. Abre que é sucesso. O que é isso? Rolando o quê? Um arrozinho. Isso aqui é o famoso arroz com linguiça? Não, isso aqui tem cara de Maria Isabel. Não é uma carninha de sol com arroz? Ou é arroz com linguiça? É linguiça? Não sei, não. Mas, ó. Tá uma delícia. Obrigado você que mandou. Pelo menos tá bonito daqui. Vendo daqui. Tem mais gente na tela do nosso banho de cidade. É o povo descobrindo banho de cidade participando. Elaine. Não é Elaine. É Eliane. Aparecida. Mandou foto. Olha aí, ó. Ei, um arrozinho. Aí tem uma carninha de porco. Aí tem um tomatinho. Não vai encher a tela, não, Rodrigo? Deixa eu falar, né? Liga lá pro Rodrigo. Aí, ó. Ih! Rodrigo não... Rapaz, isso é bom demais, hein? Outro, hein? Gostoso, senhor. Não, isso aí não precisa de mais nada, não. Isso aí... Hã? Isso aí já tá ótimo. Obrigado você que participa com a gente, que manda a sua mensagem. Tem mais gente na tela do nosso banho de cidade. Boa tarde a todos. Quero ganhar o Pix do Carneirinho. Marcão de Nerópolis. Alô. Olha o Carneirinho do Marcão. Lá de Nerópolis. Olha aí, ó. Seu concorrente, Carneirinho. Esse é o Carneirinho aqui do Banho de Cidade. E esse é o Carneirinho do Marcão. Sou mais... E esse é o slogan da banho. Eu sou mais o Carneirinho lá do Marcão. Quer dizer, não que eu tenha nada contra você, meu querido, né? Meu querido carneiro. Mas é isso. Ah! Então tá, né? Tem mais gente? Acabou não, gente. Vocês estão muito doidos aí hoje, todo mundo, né? Paulo, meu almoço é Cristina Rosa da Silva. Bairro Independência, Aparecida de Goiânia. Alô, Aparecida de Goiânia. Quero o Pix do Carneirinho. Obrigado. O que é isso aqui, hein? Abre. Abre o que é sucesso. Cuscuz. Isso aí é bom quando joga um cafezinho. Hã? Uma manteiga pra dar a liga. Obrigado, meu povo. Tem mais gente. Ela mandou foto. A Mari. Valeu, Mari. Obrigado. Olha lá. Eu e o padre. Nós aparecemos na foto da Mari. Valeu, Mari. Obrigado pela audiência. Para com isso. Esse padre vai vir atrás de vocês. Valeu, viu? Não é o nome dela? Ah, não. Você falou Mari, falou Maíra, mas é a Maíra, nossa repórter, que já tá pronta. E aqui é o seguinte. A gente sai do negócio e vai pra outra e vida que serve. Vamos trazer informação ao vivo? Então vem comigo. Porque um preso foi preso, o homem suspeito de uma tentativa de latrocínio. O que é o latrocínio? Exatamente. Eu não vou nem falar pra quem tá acompanhando a gente. Contra um idoso em uma joalheria em Anápolis. A Maíra Brito, que vai chegar na tela da Band aqui, dizendo pro pessoal como tudo aconteceu. Ô Maíra, vai que é sua. Vamos nessa. Ei, Paulo. Pois é, a polícia conseguiu prender hoje um dos suspeitos envolvidos neste caso aí. Eu vou relembrar a vocês desse caso. Aconteceu lá no início de junho, quando dois bandidos entraram numa joalheria pra roubar. E aí, esse idoso estava na joalheria. Eles tentaram roubar esse idoso aí também. Efetuaram vários disparos. Mas, graças a Deus, por sorte, esse senhor não foi atingido. Os bandidos conseguiram fugir. A polícia foi atrás. Conseguiu localizar os dois. Um foi capturado em junho ainda e o outro conseguiu fugir. Só que, hoje, a polícia de Anápolis conseguiu encontrar e prender esse bandido. Ele está preso e ele foi levado para a unidade prisional de Anápolis. Dessa vez, mais um aí. Mais dois, na verdade, né? Em junho, um agora. Dois marginais atrás das grades. Que é onde eles precisam estar, Paulo. Volto ao estúdio com você. É isso aí, Maíra. Tá no pote, né? Olha lá. Vou te falar uma coisa. E os caras estão escolhendo essas vítimas, né? Idosos. Mulheres. Pessoas mais fáceis aí, teoricamente mais fáceis, de você levar vantagem. Agora tá no pote, ó. Caminhando para pagar pelo que fez. Eu acho que é pouco. Eu também acho que é pouco. Pra deixar de ser besta. Um e três. Deixa eu mandar um abraço especial pra minha mãe que tá acompanhando o nosso programa. Tá lá na Vila Brasília, né, mamãe? E aí eu acabei de receber uma informação que o padre que aparece lá na... Tinha tomado umas duas e tava dirigindo e tentou subornar os policiais. Esse padre, há um tempo atrás, eu não vou me lembrar quando, mas pode me atrás. Foi dois... Você sabe do que eu vou falar? Já sabe do que eu vou falar. Em 2022, ele abandonou a missa, não é? Diz que tirou a batida e falou, eu não vou ficar nessa missa, não. E foi embora. Por que que ele saiu? Ah, estão dizendo pra mim que é briga política e que ele saiu de lá e foi beber pra esquecer. Ah, é um padre direito, é? E aí alguém da esquerda falou alguma coisa e ele apelou. É, padre. É, padre. O padre jogou a batida. Foi beber. Então não tem nada a ver com isso, padre. Eu só tô trazendo as notícias aqui e depois... Chateado, né, padre? Então tá, né? Vamos seguir com o nosso programa aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse programa é doido demais, velho. Fala comigo. Valendo 100 reais pra você no nosso Pix do Carneirinho. Obrigado você que tá participando com a gente. Fala, meu filho. Atenção, meu povo. Atenção que o Pix do Carneirinho pintou na tela. Uma e cinco, eu vou dar uma dica boa pra você. É o primeiro do dia. Você não fala de dica valiosa dessa. É o primeiro do dia. Então a Pix do Carneiro na tela, anota uma e cinco. Daqui a pouquinho eu vou ligar pra você que mandou a sua mensagem. E você pode levar cem reais em grana viva. Toneladas de peixes morreram no Rio Meia Ponte, em Piracanjuba. Ontem, a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente esteve na cidade pra poder investigar as causas disso que aconteceu. Os detalhes da investigação na reportagem da UEL da Campus. A denúncia foi feita por moradores próximos ao Rio Meia Ponte, em Piracanjuba, no sul de Goiás. Um vídeo mostra vários peixes mortos boiando, descendo pela correnteza. Mas é nessas outras imagens que temos noção do tamanho do problema. Grandes quantidades chegaram a ficar presas a galhos de árvores. Cenário que deixou os moradores preocupados. Nesta terça-feira, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente e a SEMA foram até o local. Com o auxílio de drones e equipes da Polícia Técnico-Científica, eles puderam entender a extensão do problema, verificando propriedades rurais e conversando com fazendeiros. Segundo este delegado, a principal suspeita era de contaminação por agrotóxicos, o que foi descartado após investigações preliminares. Então, é uma tragédia realmente muito grave. É uma mortandade de peixe. Então, eliminamos várias fontes potencialmente poluidoras. Além do pivô central, nós temos aí outras atividades potencialmente poluidoras, no caso de confinamentos, não é? E isso foi também eliminado. Tudo que está abaixo ou ajusante da GO020, ou mesmo de uma outra ponte que fica no Senador Canido, e já em Senador Canido, nós não verificamos a mortandade de peixe agora. A poluição do meia-ponte, há muito tempo, é coisa extremamente grave. As buscas agora se concentram na ponte sobre o rio, entre Bela Vista e Hidrolândia, onde as equipes já coletaram as amostras. Os resultados das análises das amostras coletadas no rio meia-ponte nos peixes saem em 30 dias. E é com esse resultado que a polícia vai poder determinar qual a substância causou a morte dos peixes e a origem dela. Os peixes estão morrendo e é envenenado. Tem um pivô central aqui, plantio de tomate, realmente fomos ao local juntamente com a Polícia Técnica Científica, com a CEMAD, e podemos dizer que aquele pivô central não tem nenhuma responsabilidade, mesmo porque acima do pivô encontramos muitos peixes mortos. O rio meia-ponte, que nasce em Tauçu, passa por diversos municípios de Goiás, e é um manancial crucial para o abastecimento de pessoas e animais. Mas agora o uso e o consumo de peixes do rio estão proibidos até o fim das investigações. Tem que ter essa precaução, ou seja, não consumir a água e nem os peixes oriundos no rio meia-ponte no momento, até que a gente tenha aí resultado de todas essas análises. Ou seja, nós, quando falamos, vamos proteger o rio meia-ponte, vamos proteger o meio ambiente, no fundo está, vamos proteger a vida humana. É isso. E até a gente batia um papo outro dia na rádio Sucesso sobre crimes do meio ambiente. Muita gente que comete esse tipo de crime tem uma sensação de que não está cometendo crime. Ah não, tudo bem. Inclusive o delegado responsável por essa delegacia, que faz um trabalho incrível, falava o seguinte, Paulo, hoje nós já temos leis, por exemplo, para proteger os animais domésticos. Cães e gatos, maus-tratos animais, dá até 5 anos de cadeia. Mas os animais silvestres não. Por isso a gente vê ali aquelas lojas, por exemplo, na Castelo Branco, cheia de animais, de pássaros, que passam o dia na gaiola. Quando a loja fecha, só coloca a gaiola para dentro e continuam lá 24 horas por dia. Existe uma ou outra aqui que tem viveiro, que passa o dia em exposição e à noite os caras colocam no viveiro. Então, esse tipo de crime, crime ambiental, crime contra a flora, a fauna, tem que ser levado a sério, tem que ser levado em consideração e tem que ser reprimido. Parabéns à Delegacia Especializada nesse tipo de crime, tá? Um mão leve. Furtou duas bicicletas de um condomínio no centro da capital. É, eu vou te contar isso já já. Cadê o cara? Ele aparece na imagem levando a bike, olha lá. A bike não é dele não, gente. Ele sai com tanta confiança que eu olhei e falei, gente, vai, 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 vai pedalar. Vai deixar a planilha verde. Tinha quatro dias que ele tinha deixado a cadeia. Eu vou te contar essa história já já, não saia daí. Eu estou esperando você no nosso Velho e Bom Combinado. É, ó, prato na mão, olho na televisão. A gente volta já. Você não sai na sua vada, você não sai, não veja o que eu dou. Você não sai na sua massa, nem nas bebê, verá que eu tô. Te ligo, você não atende nada. Música Música Música